FFDTL, o subapúblico, ato lavele pânico, o situação atual. Situção acontece, bem-vindo, membro de defesa, o relato são o acontecimento. Maca Comando Valentino Força Defesa Timor-Leste, Lirúcio, portavoz FFDTL. Capitão Engenheiro José Antônio Nunes, informa o público que ataca. Relaciona o membro Força Militar, Lirúcio, componente naval. Neve reta na ataque, Lirúcio, Grupo Balon, Yasuko, Bidau, Akadiru, Rondili, segunda-feira, semana. Inção FFDTL, a cara kato, ia apelar o público, kata, acontecem, mento, neve reta na ataque, acontecem, ia dele, especialmente, ia rea Akadiru, hum, neve reta na parte, ia media, online, ia media, neve reta na parte, facebook, se não acontece, ia reta na parte, ia acompanha. Neve em membros é FFDTL, ida, neve reta na parte, ia momento, ia na parte, ia reta na parte, tenta a tóra calma a situação. Neve reta na parte, acontece, mais bem, enfrenta, se tivesse a reta, retando, báco, ghatuda, uzi, massa, elí, bá joventude, neve reta, se tivesse a acompanha, Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.